Boa pessoal, boa tarde, vamos começar os três ventinhos antes. Primeiro de tudo, eu queria apresentar, meu nome é Alexandre, eu sou em TESC, eu trabalho na extrapática de 120 anos. Pode parecer um pouco estranho, mas 130 anos atrás, na garagem dos pais, hoje eu não construí nenhum carro, algo que eu não era exatamente conhecido. Se não for isso o conceito que hoje a gente tem a extrapática, não sei se é para vocês o que é. Então, eu estou lá há sete anos já e desde o ano passado eu moro em total e completamente imerso na minha experiência. Antes de começar a falar do próprio Remedios Jimenez, a gente foi presentear um vídeo institucional da Renault falando sobre novas formas de trabalho, sobre novos entrantes, novas pessoas que trabalham, que vão vir começar a trabalhar com a gente. Eu queria compartilhar com vocês, ele é tão recente que a gente não conseguiu ainda traduzir. Então, por favor, quem não tem vídeo extra, por isso não pode conversar com o irmão. Isso é um momento fascinante para trabalhar com o clube de novo, dentro da Allianz. A gente tem a oportunidade de reinventar a mobilidade, para experimentar o poder de uma empresa que trabalha com a diversidade, para desafiar preconceitos, para dirigir o futuro. Com a diversidade, A gente tem a habilidade de nosarmos para o mundo. O mundo, como o carro, vai ser mais e mais... Móvel, conectado, autonome. Móvel, eager para fazer o negócio para o mundo como um playwright. Sempre olhando para o mundo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Móvel, antecipando a nossa necessidade. Powered por colaboradores. Inspirado por tudo, tudo, tudo. Criando soluções para todos. Móvel, autonome, free to share opinions and ideas openly, brave enough to act. Learning by doing, smart enough to keep it simple. You are the new generation of Clube Lenovo. Thrive with us. Challenge us. You will impact on society. You will move our world forward. Realmente, esse vídeo saiu na sexta-feira. E para nós é uma alegria muito grande quando eles começam efetivamente a falar que nós não somos mais um automático de carro. Nós somos uma empresa de serviços de conectividade e de mobilidade. Isso, então, é super interessante e imaginem só o impacto que isso tem dentro da nossa casa. Uma casa cheia de engenheiros, nada contra. Eu sou estudado em tecnologia também. Mas que tem um módulo superiante bastante processual e muito mais quadradinho do que a gente está habituado hoje. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre o Renewings Furies. Ele é, efetivamente, um conflito ao empreendedorismo para os estudantes universitários. A gente sempre fala que a gente criou esse programa para dar oportunidade, essa nova forma do programa, para dar oportunidade para que quem se forma hoje se forma um empregador e não mais um empregado. Eu, quando dava aula na faculdade, eu falava para todo mundo. Eu falava, gente, eu tenho certeza que 99% das pessoas que concluíram o curso serão empregadas a comprar. 1% provavelmente investe com esse tamanho. Mas, vamos lá. Então, é esse o convite que a gente faz. E tem um pouquinho de história para a gente chegar até ele. O Renewings Furies foi criado em 2008, numa parceria entre a PUC, o pró-reitor da PUC, e o nosso vice-presidente, a Noticiê. E eles falavam assim, gente, lá fora, na França, vocês já fazem isso muito bem, vocês estão dentro das universidades, vocês têm parcerias, vocês se envolvem em projetos juntos. E no Brasil, a gente não tem nada, vamos fazer algo. E a gente criou, então, o que a gente chamava de Mama Magna, eram 4 horas, que mostravam 4 anos de concepção, desenho, industrialização e contar um carro na rua. Era exatamente 4 horas do papel para as ruas. E aí, assim, era lindo, era legal, era bacana, todo mundo tinha lá horas complementares, mas a gente recebia as pessoas mais no processo de aquisição de talentos do que efetivamente gerar business e gerar negócios. Em 2012, os dois se encontravam de novo, mas eu recebi conversas de mesas de base, sempre resolvem o mundo do mundo. E eles falaram, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um desafio nessa galera. A gente faz o convite, eles vêm, conhecem todo o processo. E a gente lançava desafios. Começou em área de engenharia, teve comunicação, teve business, teve uma série de outras áreas que foram impactadas, que era um desafio, uma experiência na época. E esse desafio consistia em, os estudantes universitários, após a palestra, desenvolverem projetos no formato de uma série acadêmica, como se fosse um trabalho de faculdade, e entregavam para o ano, no final do período, como um prêmio, um troco de um prêmio. A última equipe que venceu, em 2015, foi conhecer o Tecnocentro na França, passou uma semana lá, então era um prêmio legal. Mas, é uma coisa que a gente sempre fala, não tem ninguém sombrando, nem empresa nenhuma. Ou pelo menos não deveria. E aí, você chega no final de um ano, está todo mundo lá para o seu lado, para o convite, para o fechado, e você chega para o cara e fala, olha, tem aqui três projetos sensacionais, e eu quero que a gente faça. A primeira coisa que todo mundo fazia era, pegava a lista de projetos e dizia, o que eu deixei de fazer? Eu quero fazer isso aí. E a gente falou, meu, não está funcionando, não está rodando ainda. Tem um monte de ideia legal que eu, tem um monte de gente engajada, querendo trabalhar junto com a gente, não para no assunto. Mas, como é que a gente faz? Aí, no ano passado, já tinha ido, bateu na porta do Instituto, para a gente criar uma aceleradora, um álbum parecido. E eles falaram, o que você consegue trazer para o formato do Governo Experience hoje com essa ideia de startup? Como é que a gente faz alguma coisa? Primeiro, me parece muito simples. Ao invés de a gente falar com os alunos, desenvolvemos projetos sensacionais, e não dá para o problema, por que vocês não fazem vocês mesmos esse projeto com você? Então, em 2016, a gente criou o Governo Experience, que se chamava 2.0, para dar essa noção mesmo de acudente, de mais potência, enfim. Onde a gente fazia esse convite para os estudantes universitários a se unirem em instituições, construírem ideias, e seguirem com ela até o ponto de tornar-se um trabalho. a gente não brinca em nenhum momento em que você abre o seu MPJ, não é disso que a gente está falando, a gente não quer gerar mais despesas para vocês, vocês não precisarem ter um consulso do programa, mas a gente vai, desde a ideia, desde o time, desde a equipe, até a startup pronta para cair no mercado. Em 2017, o tema continua sendo mobilidade, vejam, nós estamos falando de carro, o tema é mobilidade, assumindo o risco de receber mil projetos que precisaram, mas se esse for um recado no mercado, é um desenvolvimento. E a gente começou a perceber que até o próprio formato do Red Xperience tem que ter essa pegada já de learning, live-me, vamos lá, o que a gente fez, o que a gente aprendeu, o que mais a gente pode conversar e o que a gente pode melhorar. Então a gente criou o Red Xperience, ano passado foi um mega sucesso, ele saiu em 1859 projetos inscritos em 2015 para 445 times, mais de 1500 estudantes inscrevendo no ano passado. E a gente saiu com 3 vencedores, não são, não eram, 3 sinalistas, 3 vencedores, e tem duas equipes que vão continuar. Uma já está inscrito porque essa é a TAP Chile, que é muito novas no time, e outra vai passar para o processo de aceleração no Rio de Janeiro, na OIP. Então a gente ficou super feliz porque esse não foi só papel, não foi só um convite, as pessoas entraram, fizeram, se desenvolveram, se desenvolveu por equipe como empresa, como solução, e agora é o seguinte, vamos gerar emprego só a partir de agora. Só que, se eu for falar para vocês, talvez, se a gente não começar a assentar, talvez ia faltar algumas coisas, a gente criou um infográfico, já era no ano passado, e a gente achou que funcionava muito bem. E a gente criou um infográfico que explica para vocês um pouco qual é o funcionamento. Queria passar, ele está disponível no site, no meu ex-guês, na página, no Facebook, e vocês podem revisitá-lo por nós. O Renault X Films é um programa que incentiva os universitários a inovar e o empreender. O programa é dividido em três fases, ideia atual, business letter e acelerador à Renault. A primeira fase é a ideia atual, que é totalmente digital e funciona através de uma plataforma online. Veja só, você não precisa ter um E-Pen, basta formar uma equipe que a gente ajuda vocês como nós. Legal, né? A diversidade é a riqueza e as equipes formadas por pessoas de cursos diferentes e que incluem meninos e meninas que têm mais vantagens sobre as outras. Vocês terão acesso a uma trilha de conhecimento 100% digital, voltada ao empreendedorismo e à geração de ideias, além de uma tool box que permite exercitar, prototipar e validar essas ideias para formarem seu negócio. Ao final, um projeto deverá ser entregue e ele provará todo o aprendizado dessa filha e será o objeto de avaliação para a próxima fase. Tudo isso é para os clientes de design fundamental para começar a transferir a carta. A segunda fase, o Business Lab, que também é digital, acessado pela plataforma online. Nessa fase, ajudamos a transformar sua ideia em negócio, em conteúdo disponível para correlagem e regra e mentorias especializadas. Também auxiliamos a desenvolver o seu produto ou serviço baseado no modelo de negócio viagem. E olha que incrível, as clientes startups finalistas da fase Business Lab já farão parte da comunidade de redor de startups, onde vão receber benefícios, vantagens e também desafios da montadora e de seus parceiros. E por fim, a terceira fase, a aceleradora redor, que é presencial em um local dedicado e preparado especialmente para receber você e seu equipe. Com conexão nela no prazo, vocês terão acessos exclusivos e fundamentais de um negócio popular. Especialistas executivos de alto nível abrirão suas agendas para conhecer o seu projeto, além da oportunidade de se inspirar em histórias empreendedoras de sucesso, uma verdadeira experiência de vida que jamais será esquecida. E ainda um investimento inicial em sua startup de 30 mil reais e o melhor, a chance de ter a Renon como sócia da sua startup. Não é incrível? que é adora dessa? Acesse o site renonadspirates.com.br e inscreva agora a sua equipe. Confira o... A parte do confira. A parte do confira eu vou deixar para depois ter um vídeo que eu fiz consolidando o processo desse leitador que eu fiz no ano passado. Então, isso é o vídeo 1. A ideia 1 é uma fase de sprint de design que ela leva todos por um semestre. As inscrições começaram no dia 1º de setembro e vão até 15 de dezembro e não mais como era no ano passado. Você tinha um pequeno espaço de tempo para fazer a inscrição e depois você era obrigado a seguir toda a trilha de conteúdo. E cada evidência gerada gerava pontos e que servia como nota de corte para depois ser avaliado em uma banca avaliadora. Então, agora o ideatom é aberto ele está aberto inclusive e qualquer um pode acessar e tem acesso de cara a toda a plataforma a todo o trilho de conteúdo. Esse conteúdo que a gente criou não foi só coisa das cabeças é baseado muito em o que tem na internet o que tem e o que funciona na internet a gente também falou não tem porque a gente fica reinventando re-inventando rótulos. Então, vamos lá. A gente depois vai falar mais tem a parte do toolbox que é super importante e as ideias elas se desenvolvem no ano passado a gente fazia a partir das evidências pontos, matricórdias e bancos da coleção e esse ano a gente resolveu mudar até porque quem participou os 1.500 estudantes que participaram no ano passado não precisariam necessariamente passar nesse mesmo trilho então esse ano a gente criou uma etapa digamos assim uma atividade que se chama projeto você entrou tem todo o trilho de conteúdo aberto se você tem uma ideia ótima você pode desenvolver se você tem apenas uma equipe tudo bem a gente te ajuda a ter a ideia também esse processo de design ele vai desde observação bem na live entrevistas compostuais até prototipação e validação da ideia nesse projeto inclusive a gente pede que você comprove que aquela ideia o problema que você vai querendo resolver a solução que você propõe a partir do jeito que tem alguma coisa que você fez para validá-la é o que a gente diz é subir a evidência do seu trabalho da validação com certeza o business level é a etapa que a gente começa a falar em modelo do negócio por exemplo que até agora a gente falou que a gente tem a gente não necessariamente falou que isso precisava ser sustentável precisava ganhar dinheiro precisava fazer dinheiro então no business level são 12 semanas a partir do carnaval da montanha e a gente conecta as equipes a um conteúdo exclusivo para o modelagem de negócio e acesso a mentoria cada equipe tem um orientador além do professor indicado pela universidade e também acesso a mentoria então putz eu preciso de alguém que longe muito de mercado de bicicletas elétricas no Vietnã a gente vai achar alguém com acesso não é esse o processo é esse o momento que a gente vai conectá-los às especialistas de mercado e aí nessa fase passa um 30 só ano passado lembra foi 447 times que se inscreveram na primeira capa passaram um 30 por business level e para aceleradoras são os 3 vencedores então não é uma fase não é um filtro não são 3 vencedores no ano passado as 3 equipes que venceram uma criou uma espécie de um item da garagem quando você sai do mercado para trabalhar você tem uma vaga de garagem que está lá você pode fazer dinheiro com ela você pode fazer o mesmo usando a vaga até alguém que também saiu para trabalhar e que de repente está ali perto do seu trabalho isso é a sua faculdade você pode só que share de parque não é um assunto novo já tem sei lá 10 anos desde o pervimento existe se fala de garagens compartilhadas mas assim como o merda ali faltava pai e a gente entendeu e o mercado o mercado está dando essa resposta para a gente de que sim talvez esse seja o momento de falar de share de porto a outra equipe a equipe da Bahia eles desenvolveram um sistema um serviço associado para a inteligência de sistemas de segurança vamos lá a maioria dos carros tem alarme eu estou com o carro que está com o alarme está lá acabado no estacionamento mas eu não sei absolutamente nada sobre ele se alguém abriu se eu esqueci alguém dentro do carro por mais que os tiros que pareçam acontece uma frequência maior do que eu vi cachorro as pessoas se alguém quebrou vidro se alguém bateu no meu carro se o carro está sendo revocado eu passo a saber com essa caixinha um hardware um hardware inspirado para dar inteligência ao seu sistema de segurança e a terceira equipe é uma equipe que desenvolveu uma proposta de plataforma para desenvolvimento de aplicativos para carros então vamos lá todos os carros novos que saem conectados mandam seus dados todos os carros que estão circulando a partir de um download podem também utilizar as APIs deles para se conectar com várias informações poder ser comparadas transformadas em uma massa última e aí você pode cada um desenvolver aplicativos para o que quiser eles começaram a ser um aplicativo que seria um aplicativo que te ajuda a economizar o combustível com base no comportamento do seu carro e respostas que você abastece comparadas aos demais pode ser aquele posto que batiza fracas a gasolina por até o carro funcionar se é esse o detalhe que faz para o carro funcionar mais mas instalar assim para não funcionar mais polímpico porque naquele posto tem mais tem água que no mercado não, se instalar o que ok vamos lá eles não se passam aqui no botário não criaram essa população de plataforma e essa na verdade é a única equipe que decidiu se desfazer eles dividiram o prêmio e pesquisaram aqui as outras do sistema de segurança quanto para o parquer para o share do parquer vão continuar esse lance que eles tem um problema que vocês devem acertar vocês viram lá o que tem a gente diz 30 mil em investimento a gente sempre precisa de investimento porque esse é um dinheiro que a gente dá para as equipes se desenvolver é prêmio a parte mais legal é que se a gente tenta encaixar o Renault X-Pierce dentro da estrutura hierárquica e hierárquica de dois tempos a gente vai encontrar o Renault X-Pierce dentro do Instituto Renault e no Instituto Renault dos três pilares que ele tem ele está em capital humano então o nosso objetivo é desenvolver pessoas não é gerar business desde o princípio não havia nenhuma intenção de que nós ficássemos com 1%, meio por cento metade o que deu com a ideia a ideia é andar-se móvel ou vira o próximo Facebook se é assim os estudantes recebem é por isso que eu sempre digo eu uso essa palavra e para mim esse programa é lindo por isso ele é um programa gêneramente feito para dar coisas para vocês quando a gente fala de ideatoma a gente está dando tudo você consegue encontrar sobre o Instituto Contextual na internet fácil eu boto ali no YouTube o Instituto Contextual vai ter um número de vídeos mas o que é você deveria ter feito antes e qual é a próxima etapa depois dele aliás o que a gente vê a gente preparou entrega para vocês ele tem essa organização ele faz inclusive o processo de acompanhamento dos negócios e das evidências para que seja o governo o professor ou o vetor em caminho possa me ajudar a construir o seu negócio no início a gente leva a vetoria então a gente muda de etapa a gente passa a gente leva o vetor desse nível pessoal especializado a transformação de negócio ah mas eu consigo falar sobre o modelo de terceiro eu consigo achar sobre isso tudo consegue mas organizado nesse sentido dizer o que isso é o deveria perpetuando qual é o negócio eu faço é sorte e na aceleradora a gente inclusive tomou cuidado de fazer com a experiência devido a essas três empresas e eram duas equipes de Curitiba e uma da Bahia as mesmas equipes de Curitiba a gente fez o processo de conhecimento de aqueles todos ficassem na tela e cada crescimento do hotel o WhatsApp e a companhia voltava desse lado para eles enfim a ajuda de um estudiário para que eles pudessem rebastecir o carro colocar 10 minutos no celular e além de conexões a fazer lá com o carinho do negócio deles cada final de semana tinha diversas vocês vão ver lá no outro vídeo a gente fez uma experiência com um cara que é o chefe que é uma batista e o que eu tive é sobre a aceleradora e assim não fez a aceleradora a gente fez uma outra com um cara que será quantos faz para dentro de 12 quantos são caralhos e ele foi falar sobre o empreendedorismo no esporte a gente foi falar com o cara que a senhora desenganada nem a gente criou um multamento sempre tentando associar com as culturais com o mundo até lá podebrar o nosso projeto que mais vindo desse ano acho que é a parte mais legal porque a gente também percebeu olhando que diversos participantes e muitos que tinham ideias boas validadas inclusive com os usuários chegavam até o programa que nós vamos fazer processos que são juízes a gente a gente tem que fazer a gente não quer não é direção do programa baixar a regra eu tenho que falar assim beleza agora não é essa ideia por isso a gente a gente tem validação do processo mas a gente falou a gente não é pertene as pessoas o cara já tem uma ideia já tem uma equipe já trabalha só 2, 3 anos agora a cara pode entrar para participar preenchendo esse projeto o projeto não é de não é de vocês não é de projeto nosso a gente não fica com a propriedade de colíquia intelectual a gente não fica com a parte de nada a ideia da extensão do projeto é que vocês possam preencher o conteúdo que prove para vocês mesmos a ideia boa e que ela sirva para um parâmetro de comparação do processo ok então a equipe continua como era no ano passado 3 a 5 pessoas mínimo 3 máximo 5 pode 6 não pode 2 não também 3 a 5 ano passado a gente fez que tentou gerar diversidade por terra e regulamento no ano passado a gente falou que ele teve pelo menos 2 cursos diferentes de uma mesma situação e a gente percebeu que isso não foi efetivo a equipe da Bahia por exemplo dos 4 caras 3 da Engenharia do Mercado não é uma coisa que o dinheiro perdeu praticamente vamos lá as grades são diferentes mas a diversidade que a gente esperava de 3 500 mercadólicos um teólogo um cara de psicologia então a gente vamos considerar a equipe que a gente quer trabalhar sempre depois pode ser que agora os 4 caras que sejam no mesmo curso na mesma sala há 4 anos seguidos mas cada um teve uma experiência no dia passado com ciências sem fronteiras que já fez novo curso e isso é uma universidade da Bahia isso é o que a gente quer a gente realmente acredita que a diversidade vai gerar soluções e ideias mais concretas aquela figurinha do centro ali lembra o jogo do baralho na dominga para esse ano a gente decidiu criar a figura dominga a gente não deixa 3 mais 1 ou 5 mais 1 dominga não é 3 a 5 isso é um fato continuamos com a regra de que sempre tem que ser de uma mesma instituição de ensino procurar a instituição de ensino de papel fundamental se eu sou meditador para fazer ajudar o processo de desenvolvimento dessa equipe e a gente sabe que nem todo professor toparia venturar ou orientar um projeto que tenha a mente com outra faculdade e de repente com outra causa de eles então é isso que a gente resolveu do momento mas o crime no mundo ele pode ser aquele camaradinha que começou na faculdade de vocês estava lá passou 2 anos criou um equipe criou um vínculo criaram ideias jogaram guia para mesas de bar ou para final de semana fazer um crime de night para jogar isso aqui com ideias acho que o cara precisou sair da faculdade porque o mundo não pagava ou pode ser aquele cara que tem que ter uma outra instituição mas ele entra na equipe de uma outra instituição como fui pode ser um professor ou um educador que não esteja estudando pode ser pai, chefe adó, mãe espiritual pode ser quem vocês quiserem 3 a 5 sendo 1 pode ser um filho 1 não estudante detalhe também legal muito feedback chegou pra gente foi que ano passado a gente só fez para a graduação esse ano é qualquer curso do nível superior então vamos lá professor se ele está estudando o mestrado ou o mestrado ele pode fazer parte da equipe não pode tanto ele pode fazer parte da equipe se vocês têm acesso a muitos trabalhos do mestrado que os educadores de doutorando de mestrado da faculdade podem se inscrever em uma única equipe de todos sendo a mesma instituição obedecer as regras de 3 e 5 qualquer nível superior trabalha o professor não está estudando ele só pode se ligar aqui e ficar um novo bom e o processo da ideia então é o que vem depois da equipe a gente insiste em baixa técnica senão precisa ter uma ideia o que a gente criou de nível de cultura é justamente para vocês tem como fazer um processo de observação fazer um processo de brainstorm e ter ideias já tem ótimo então tem tudo dentro a ideia vem depois da equipe a gente sempre fala você vai fazer um levantamento de qual é o principal fator que é de esta casa sempre está na nossa parte da equipe não é dinheiro tem dinheiro tem de sobrando não é oportunidade tem de sobrando é o cara que começa dizendo é bom programar depois é bom programar o cara que começa com essa pesquisa de mercado é o seu homem esse é o principal fator que a gente se envolve enquanto pessoas com quem vocês seriam capazes de pedir uma fatura ou um cheque isso não é fácil uma fatura tudo bem se vai lá faz um rachinho e acha um cara que consegue comprar uma graninha beleza vai se dividir no custo normalmente não consigo investimento assim tomar bem no mercado pra ficar registrado começou no dia primeiro de setembro a plataforma pré-ver para as instituições até 15 de dezembro é o prazo final para a conclusão do projeto a gente não vai olhar projetos não concluídos e a gente sempre tinha uma lista pra fazer isso lá no dia 5 de dezembro no dia 10 de dezembro esse processo a gente pede de validação de comprovação porque a ideia é que não vai dar pra fazer por lá então quem já tem ideia que já tem um e-tube pode já pode se inscrever já pode começar a fazer um trip e ir preencher no projeto dia 26 de fevereiro de novo vamos atrapalhar as férias de vocês todo o programa foi construído pra impactar o mínimo possível na realização da medida que a gente tem a solução então tem férias as férias a gente vai ter que trabalhar com calma e no dia 26 de fevereiro a gente abre quando começa o processo ou a etapa do mesmo tempo quem passou será reformado e no dia 26 no início começam as atividades e lá no dia 8 de junho provavelmente em muito perto das férias de meio de ano a gente pode acelerar esse ano está todo mundo perguntando vai ser que o tiba de novo não sei estava comentando com os meninos aqui esse programa sempre aconteceu junto com a CUP é um envolvimento inicial lá atrás o CUP é um projeto junto com a nossa sociedade e a gente foi conversar com a gente acontecendo no ano passado das 445 equipes inscritas 135 foram da UTFL das 30 que passaram meses leve 14 eram da UTFL e das recebidoras duas eram da UTFL esse ano o lançamento aconteceu na UTFL a gente a gente preparou o espaço da menor acelerador também espere isso dentro da aceleradora da UTFL também pelos mesmos motivos mas a gente não necessariamente vai precisar repetir lá aquele espaço foi construído para ser desmontado entre as semanas foi sensacional tanto que a CUP a CUP não quer não quer construir vai ficar no espaço rechim durante o ano e hoje eles fazem reuniões de criatividade de empreendedorismo de emoção da CUP no nosso espaço dentro da aceleradora da UTFL ela não é uma aceleradora digital não é um processo instalar o trabalho de um pequeno mas tem um ambiente super propício a realizar atividades de empreendedorismo então lá no 8 de julho começa a aceleradora três semanas beleza aqui o chefão o chefão um cartão para vocês 30 nós boa segue a vida a gente segue o nosso a gente vai abrir o nosso no próximo ano de início no outro ano já em cima então vamos lá só um de novo programa ponto leva para ir desde a equipe até o restaurante até o pré-segurado que é o que a gente se encontra se vocês vão abrir uma empresa ou não pode vocês é o que se decidem vocês é o que se viram a gente leva para vocês aqui lá caixa de ferramentas cada uma das etapas tem tarefas cada uma das tarefas tem uma toolbox associada essa toolbox é um conjunto de ferramentinhas que vai permitir que vocês se realicem aquela atividade que tem a gente fala o que é uma toolbox no vídeo eu explico o que é e quais um conjunto que tem coisas como é que eu faço comprovação e entrevista com o pessoal tem o dedo tem o que falar na toolbox a gente vai dentro do acadêmico dizendo porquê o down frame com vários templates links para outros sites que abordam o modelo como a sua plataforma inclusive ano passado você foi utilizada por instituições de ensino com ferramenta acadêmica então o conteúdo foi utilizado e as referências se utilizavam e trabalhavam a gente quer e fez para que seja aberto mesmo e até o minimo tá de capa vão pegar uma coisa aí a gente diz lá caras se vocês vão passar uma entrevista para validar a opção não falem pai mãe 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 eles vão dar a resposta que vocês querem não façam entrevista e galera a gente não conhece vocês vão levar pra cacete mas falem hoje a gente não conhece porque esses caras vão dar a resposta que você precisa isso tá lá então tem a academia empatética a prática diz se você for fazer o processo de observação ou bem na live você vai ficar parado na frente com um ponto de ônibus imagina imagina o meu parado do lado do meu olhando pessoas anotando repetidamente uma semana do meu cara o terceiro o que você tá lá perguntando o que fazer a gente tem a gente tem a gente tem a gente conseguiu mesmo na área do sistema educativo criar uma rede de motores muito transversal onde a gente tem gente de todos os agentes a gente tem todas as autoridades e quem a gente não tem a gente tem condições de chegar a gente o apoio financeiro não é só treinando não são só os 30 mil isso é bem legal mas não são só os 30 mil todo esse aparato de coisas que a gente fez para a cidade da reunião com todos os custos de áreas adequadas transportes e alimentação hospitais de tudo e mais diretor financeiro se é pouco para o Brasil abrindo a agenda para ficar uma hora conversando com a equipe o agenciado diz que é um apoio mais econômico inclusive para o Brasil vocês vão ver no vídeo que vai passar depois o carrega de óleo é só o diretor do barco então dos 6 mil funcionários financeiros os 4 mil e 500 que são da comunicação respondem para esse caro e a agenda fiscal é absolutamente concorrida e com certeza deve ser vingada e lógico a conexão do mercado a gente fala também se vocês quiserem uma solução baseada em comunidade que apreenda pelos funcionários da reunião a gente está em 126 com a gente 125 mil funcionários eu acho e esse aqui é o percurso cada um de vocês pode entrar no site que é www.netch.com.br se inscreve porque acessa todo o conteúdo tem uma ideia legal escreve o projeto confira o time e completa suas atividades para comprovar que realmente vocês estão lendo isso a sério e que a ideia de vocês é válida e foi para cada vez a gente não faz isso sozinho a rotina dos negócios a parcerácia eles que construíram todo o trilho de conteúdo eles que fizeram todas as conexões com o mercado com os ventrões e que ajudaram em todo o desenvolvimento desse processo de vida o Instituto daqui efetivamente o Banco Renou e a missão é uma convenção do Sul que fazem todo um processo de aporte para também crescer mais de 20 conexões com o mercado e os nossos apoiadores o CEDAI e o IEA Nacional que estão participando junto com a gente no processo de divulgação e que entenderam acreditaram que vieram junto com a gente esse é o site e vou tomar a liberdade não me dizia que faça uma sequência de fazer algumas interações mas a hora que eles vão falar com a gente com a gente e a liberdade e a liberdade a gente preparou um kitzinho de boas-vindas que a gente apresentou a chaveta para a galera da Bahia pelo único cartão de vizinho esse espaço que a gente criou a gente teve a sorte de ter o primeiro crítico para a convenção do lançamento acontecer durante esse processo a gente levou todo mundo para São Paulo e eles conseguiram falar com 120 jornalistas e mais de 600 convidados e influenciadores para vender as ideias e os negócios deles eles saíram de lá todos com massos de cartões isso foi interessante esse é o espaço que a gente criou a experiência gastronômica cara, é sensacional a gente fez como é que chega a casa de ônibus sem massa carne é com umas de ideias do nosso louco a galera aqui de lá no Tava tomou um pouco de cerveja para o fim o que é que é? o sonho nós aprendemos muito foi uma experiência incrível todo dia que a gente deu oportunidade de ter vitórias de suporte 24 horas para a empresa morrer vamos sair daqui com a mente mais de empreendedoras e inovadoras e se transportar com uma pessoa como profissionais e com empreendedores também a apresentação nunca na história da nossa empresa três estudantes estiveram na frente e fez tudo melhor para a gente para ideias isso foi um arco para a nossa um instituto em longo projeto super legal que a gente adora colocar aí na área para a saúde e o que a gente vai ficar nos elétricos aqui ainda aqui para nós é que você está louco a galera sempre é que você não é que você Renan Espírito, realmente foi uma experiência. Eu também sei que quero passar por uma experiência que fosse tão transformadora e tão rápida. Sem palavras para dizer que uma multinacional acreditou no nosso trabalho e a gente venceu absolutamente. O programa serviu para abrir nossos olhos e ver que nós temos um grande futuro pela frente. Isso me deixa muito orgulhoso e feliz. Não é só se tem que entregar no Brasil para ser um empreendedor, para trabalhar no nosso exportado, mas se tem que entregar como pessoa, como profissional e como ser humano para vir em vida. Eu estou contando muito bem, que é melhor realmente o que é o futuro da paz. Estou muito treinado para apresentar a gente. A sua ideia não é um, pelo menos um milhão de pessoas já esperam ela, mas penso em você. Esse milhão é o que você vai fazer. Muitos anos, galera. Bora para a paz dessa mudança. Vem se inscrever no nosso canal. Vem se inscrever no nosso canal. Vem se inscrever no nosso canal. Há secretos! Vem se inscrever no nosso canal! Vem se inscrever na Michaela. Vem se inscrever no nosso canal. Vem se inscrever no nosso canal! não é obrigatório, a ideia é que eu mostro para vocês, mas a gente pode se tornar parceiro. Obrigado. É a minha experiência que os aneximos aqui em curto momento e aberto para perguntas. Obrigado. Eu agradeço sempre o infográfico que ele resolve com as técnicas das dúvidas. Mas alguém tem alguma dúvida extra? Não está explicado sobre o formato, sobre o que queira, sobre o que mais que não tenha sido dito? Se não, se não, se não, se não, se não. Tem algum custo para participar? Absolutamente certo. Em todo o processo, se você tiver acesso ao internet da resumida, se você for selecionar o cartório cognitivo, a sua passagem, a sua hospedagem, a sua alimentação, tudo é parado para você, para que você tenha, única e exclusivamente, a preocupação e o foco em desenvolver, você é a sua ideia. Certo? Não mais? Então, de novo? Obrigado, gente.